Pajuaki ee, Pajuaki eia Pajuaki veio de Angola, Pajuaki veio de Angola, Angola Pajuaki ee, Pajuaki eia Pajuaki veio de Angola, Pajuaki veio de Angola, Angola Pajuaki cade pai mané, Tão na mata a apanha do Guiné Vai Joaquim, cadê vai Mané? Tá na mata apanhada o Guiné Diga a ele que quando vier Que tu vai escalar e não bata o pé Diga a ele que quando vier Que tu vai escalar e não bata o pé Vai Joaquim